15 de maio Dia Internacional da Família Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Deus criou a família, paz e harmonia, riqueza de uma família. Deus criou a família com suas poderosas mãos. Quem tem uma família unida, jamais se sentirá só, pois é guiada por Deus. A família unida é uma bênção de Deus. Os laços da família são fortes. Deus abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesma e a mulher trate o marido com todo o respeito. Uma família unida é capaz de enfrentar qualquer desafio. A família cresce. Primeiramente, devemos temer a Deus. Deus, Deus, que é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe todas as famílias. Parabéns, família unidas. Mas andai no caminho do Senhor Jesus. Família linda.